Bom dia, como vai? Bom dia, vou bem, graças a Deus. E para amanhã, como você se sente? Eu estou muito empolgada com a minha estreia no Bellator. Treinei muito, me dediquei muito. Eu vou lutar com uma atleta muito dura, mas eu prometo que eu vou entregar tudo e vou fazer uma grande louca. Eu quero buscar essa vitória para o Brasil. É a primeira vez em Paris? Sim, é a primeira vez em Paris e é a minha estreia no Bellator. Então, estou encantada com tudo, estou encantada com o evento, estou encantada com a cidade. É tudo maravilhoso. Então, amanhã eu vou chegar, vou mostrar o meu trabalho e depois eu vou conhecer um pouquinho desse lugar lindo. Eu estou, como eu falei, eu estou muito empolgada, muito confiante. Amanhã eu vou entregar tudo e vou fazer uma grande luta no estilo que a galera gosta. O meu estilo é um estilo muito agressivo. Luto sempre buscando nocaute e amanhã não espere menos que isso. É a primeira vez como Bellator? Sim, é a minha primeira vez, é a minha estreia. Então, eu treinei dobrado para essa luta, para amanhã, se Deus quiser, dar um show. E vai ser isso. Obrigada. 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 Obrigado.